Passo a chamar então o item de número 1, processo número 48500-0014-31-2008-44, pedido de dilação de prazo fixado no despacho 2456 de 2012, para que a empresa UTMC2 Macaíba SA, sob pena de indeferimento do pleito de revogação amigável da autorização da usina termoelétrica Macaíba, apresente o documento comprobatório de interesse de rescisão amigável dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, atrelados à usina por parte de todas as distribuidoras signatárias. E também a resposta à consulta formulada pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, a BRAD, em 16 de agosto de 2012. Diretor relator, Julião Silveira Coelho. Senhores, a BRAD foi questionada pelo grupo Bertin, a respeito da possibilidade de revogação amigável, do interesse na revogação amigável das UTS MC2 Macaíba Escolha Cacimbais e MC2 Iconha, e a vista dessa provocação do grupo Bertin, solicitou da ANEL os esclarecimentos aí listados, destinação da multa por rescisão contratual, definição do tratamento acerdado às cotas de Angra, bem como a forma de cálculo do montante de reposição, e em caso de sobrecontratação, apesar do interesse em firmar tal acordo, indaga, aponta a BRAD que seria fundamental a garantia de exposição involuntária de eventuais necessidades declaradas e não atendidas em leilões futuros, necessidades essas que decorreriam de uma eventual subcontratação, caso houvesse a rescisão amigável dos CCARS. Em 23 de agosto de 2012, o grupo Bertin pleiteou a dilação do prazo fixado no despacho 2456, para que a Macaíba, sob pena de indeferimento do pleito de revogação amigável, apresente documento comprobatório de interesse de rescisão amigável dos CCARS atrelado à usina por parte de todas as distribuidoras signatárias ao relatório. Procuradoria. Faço manifestação em conjunto para o item 1 e item 2 da pauta, processos conexos, em que é solicitada a dilação de prazo fixado no âmbito da discricionariedade deste colegial, de forma que entendo que o processo de item 1 e 2, ambos os processos estão em condição de serem submetidos à apreciação do colegial. O primeiro pleito relativo à destinação da multa já foi objeto de análise por parte da diretoria no despacho 2607, voto condutor do diretor Edivaldo, e que ficou definido que é um direito disponível das distribuidoras, a menos que haja previsão contratual em contrária. Sobre o segundo questionamento, a definição da metodologia de rateio da energia das usinas ANGRA 1 e ANGRA 2 vai ser objeto de definição pelo Ministério, e não por parte da ANEL. Sobre a forma de cálculo do montante de reposição, a senha, ao analisar as contribuições oferecidas na audiência pública 50 de 2012, propôs que o montante de reposição deverá considerar somente os decaimentos de contratos ocorridos no ano A-1, de maneira que o montante de reposição será a diferença entre a energia contratada no período antes do encerramento e redução, e a energia média contratada no período após o encerramento, já consideradas as alterações resultantes da participação no MCSD. No caso de redução, o montante será a diferença entre os montantes médios antes e depois da redução, e no cálculo do montante de reposição de 2002, seja subtraída a cota de energia de ANGRA que viesse ser estabelecido para as distribuidoras. Essas propostas ainda carecem de deliberação pela diretoria, o que deve ocorrer ainda hoje, na reunião público-ordinária, a um item de relatoria do Dr. Romeu, que trata do assunto. Quanto ao terceiro esclarecimento sobre a exposição involuntária, já ficou consignado no voto em que se concluiu pela possibilidade de rescisão amigável, revogação amigável de usina que tem CCR, ficou consignado que a exposição é voluntária, dado que decorre da descontratação voluntária de um contrato. No item 9, apenas observa que, ainda que a distribuidora não obtenha sucesso na recomposição da energia associada ao CCR rescindido, a causa determinante da exposição é voluntária, caracterizada no momento em que a empresa abre mão do contrato. Sobre o prazo fixado no despacho 2456, para a entrega do documento comprobatório de interesse na rescisão amigável dos CCRs, o prazo lá fixado de 29 de agosto teve em vista o prazo de declaração de necessidade das distribuidoras no leilão A-3, que recai em 11 de setembro. E a prorrogação é possível, dado que essa declaração de necessidade só deve ser feita em 11 de setembro, razão pela qual é possível prorrogar esse prazo para a apresentação do documento de interesse em rescisão amigável dos CCRs até 5 de setembro de 2012. Disposto e considerando que consta do processo em tela, voto por prorrogar até 5 de setembro de 2012 o prazo fixado no item 3 do despacho 2456 de 2012 para que, sob pena de indiferimento do pleito de revogação amigável da autorização da UTM C2 Macaíba, a UTM C2 Macaíba S.A. presente documento comprobatório de interesse de rescisão amigável dos CCRs atrelados à usina por parte de todas as distribuidoras signatárias. É o voto. O que é em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu, então, prorrogar. Gostaria de votar ainda, doutor. Não está em tempo. Também voto com o relator. A ditadura decidiu prorrogar até 5 de setembro de 2012 o espaço fixado no item 3º do despacho 2456 de 2012 para que, sob pena de indiferimento do pleito de revogação amigável da autorização do UTM C2 Macaíba, da UTM C2 Macaíba, a UTM C2 Macaíba S.A. apresenta o documento comprobatório de interesse de rescisão amigável C.A.R. atrelados à usina por parte de todas as distribuidoras signatárias. atrelados à usina por parte de todas as distribuidoras signatárias.